Big Brother. Eu queria comentar sobre o Big Brother porque eu não gosto muito do Big Brother. Eu não assisto muito o Big Brother, na verdade. Eu não vi, por exemplo, o Big Brother do Dourado. Eu não vi o Big Brother do Alberto Calboy. Eu não vi o Big Brother do Bambam. Eu não vi o Big Brother da Natália, da Fanny, do Alemão. Eu não vi o Big Brother... Talvez eu assista isso um pouco mais do que eu imaginava, mas ok. Pra mim, o que eu queria comentar é que eu acho que o Big Brother, ele devia arrumar maneiras de garantir que o programa vai ser mais interessante. Por quê? Porque eles ficam dependendo do que os participantes vão fazer, de como os participantes são. Só que eles poderiam fazer coisas pra garantir que os participantes vão arrumar treta, por exemplo. Uma coisa que eles podiam fazer, deixar o controle remoto do ar-condicionado com a galera. Em uma semana todo mundo ia ser odial. Eu tenho certeza disso. Os votos no paredão iam ser todos... Ah, eu vou votar naquele imbecil que acha que eu sou um pinguim. Aí a outra pessoa ia votar... Ah, eu vou votar naquela idiota que liga o ar-condicionado da temperatura ambiente. Esse tipo de voto ia ser legal. Esse tipo de coisa ia garantir treta ali dentro da casa, que é o que dá emoção pro negócio. Outra coisa que eles podiam fazer pra garantir que ia ter atrito com o pessoal. Uma edição do Big Brother em que todos os participantes tivessem o mesmo nome. Todo homem, por exemplo, naquela edição chama Bruno e toda mulher chama Bruna. Chamou a pessoa pelo sobrenome, perde a estaleca. Por quê? Porque aí eles iam ter que arrumar apelidos uns pros outros. Eles iam ter que se chamar de outras maneiras. Aí as pessoas iam se chamar como? Iam falar... Ah, o babaca que não lava a louça. Aí ia ser... Ah, o idiota que ronca e sempre dorme cedo. Ah, aquela mulher que deve gritar até quando vai na missa. Esse tipo de apelido ia acontecer. Era assim que eles iam se conhecer lá. Imagina o jogo da discorda. Da discorda. Imagina o jogo da discórdia. Ia chegar o Tiago Leifert lá e ia perguntar... Então fala pra gente, número dois. Por que você votou no idiota que coça o cu enquanto tá cozinhando? Tá, não precisa explicar não. A gente já entendeu. Vamos pro próximo aqui. Ia ser muito mais bacana. Ia ser um negócio muito mais interessante. Outra coisa. O pessoal às vezes pergunta... Ah, Custódio, você participaria do Big Brother? Eu acho que o Big Brother, bom de participar, deve ter sido só o primeiro. Por quê? Porque o primeiro Big Brother era o quê? Era ficar numa casa com piscina de boa, tranquilão lá. Você não precisava ficar brigando pra ver quem ia ter comida boa e quem não ia. Você não precisava ficar usando uma fantasia ridícula o dia inteiro como punição. Você não precisava ficar 14 horas em pé ou dentro de algum negócio apertado pra poder virar líder. O primeiro Big Brother eram as férias com risco de virar milionário. Aquilo é que era interessante, aquilo é que era legal. Hoje em dia não vale tanta pena. E outra coisa. Outra coisa, por exemplo. Hoje em dia eles têm que correr pra atender o telefone. Quando o Big Phone toca... Gente, eu não corro pra atender o telefone na minha casa. Até porque você sabe que se o telefone da sua casa tocar é telemarketing. Não precisa correr pra atender o Big Phone. Se o Big Phone tocar, você sabe que é a Anete tentando te vender algum plano. Pode ficar tranquilo, sossegado lá no seu canto. Quer fazer um Big Phone? Faz um grupo de WhatsApp. Manda um grupo de WhatsApp entre eles ali. Ó, Big Phone, mandou uma mensagem de áudio no WhatsApp. Que já é uma punição, né? Você ter que escutar a mensagem de áudio. A primeira pessoa que escutar e responder é a pessoa que vai reagir ao que ele mandou ali. Já era mais interessante, já era mais legal. Outra coisa que podia ter, podia ter trote no Big Brother. Eles podiam fazer edição, por exemplo, que tem algumas pessoas que já participaram do Big Brother e algumas pessoas que nunca participaram. Aí os veteranos dão trote nos novatos. Igual uma faculdade, sabe? Com a diferença de que ali ninguém precisou estudar pra entrar. Mas aí ia ser interessante. Porque o principal problema de participar do Big Brother é que eles vão te conhecer de verdade. O Brasil inteiro vai te conhecer de verdade. Sabe aquela pessoa horrível que só a sua família sabe que você é? O Brasil inteiro ia saber que você é essa pessoa. Eles iam saber coisas de você que eles nem precisavam saber. Por exemplo, você peida muito. O Brasil inteiro vai saber. Ah, você tomou banho, mas não lavou a canela? O Brasil inteiro vai saber. Você fala asterístico? O Brasil inteiro vai saber. As pessoas não precisam saber esse tipo de coisa sobre a gente. Sabe quando você vai na casa de um amigo seu? Aí você vai na casa do seu amigo. E aí você vê que ele e o irmão dele ficam brigando o tempo inteiro. E aí você vê que tem ali uma treta, que tem uma raiva de verdade entre os dois. Você vê ali que os dois se odeiam um pouquinho de verdade. E você fica se perguntando, nossa, mas o César é tão legal. Por que o irmão dele não gosta dele? Porque eles convivem. Porque ele conhece o César de verdade. Porque você não conhece o César de verdade. O César que anima em tudo com você, que vai pra balada com você, que vai pro lugar, que tá sempre disposto a tomar uma. Esse não é o César de verdade. Não, não é. O César que briga por causa do canal da televisão. Esse é o César de verdade. O César que come o último bife sem perguntar se todo mundo já almoçou. O César que bebe o refrigerante, metade da garrafa, sendo que a garrafa era pra família inteira. O César que você precisa esperar uma hora pra entrar no banheiro depois que ele foi no banheiro, porque senão você morre lá dentro, esse César de verdade você não conhece. Só que aí você vai pro Big Brother e aí vai todo mundo conhecer esse César de verdade. Vai todo mundo conhecer você de verdade. Pensa, o pessoal passa, mais ou menos quem fica mais tempo ali, passa uns dois meses mais ou menos ali dentro da casa do Big Brother. Dois meses, a maioria passa dois meses ali sem sexo. Pensa, passa dois meses sem sexo. A vantagem a não fazer muito é que num caso desse não vai ser tão diferente assim, né? Não vai ser tanto tempo a mais, então menos mal aí nesse caso. Mas o pior, porque você pensa, porra, dois meses sem sexo é foda. Só que sabe o que também é foda? Transar lá dentro. Porque o que você não parou pra pensar é como é que é pra quem é transar lá dentro. Primeiro, você vai ter que transar embaixo do edredom. Aí você vai tá morrendo de calor, porque você tá no Rio de Janeiro, um calorzão tá, porra. A produção deixou o controle do ar-condicionado com os outros participantes, então eles vão desligar porque eles querem te fuder. Eles querem que você tire o edredom, vai aparecer um peitinho, alguma coisa assim que sabe que dá mais audiência. Aí você vai tá lá suando, os dois morrendo de calor, você tá por cima pingando em cima da pessoa, o colchão já tá todo molhado. Não dá pra gozar assim não, gente. Não tem a menor condição. Sem falar que você teria coragem de transar sabendo que o Brasil inteiro tá te vendo e não só o seu vizinho tarado. Não dá, não tem a menor condição. E o pior, o pior é que não só o Brasil inteiro tá te vendo transar, como eles estão te escutando. O que é ainda pior porque você não parou pra pensar isso. Você não parou pra pensar isso. Você não tá preparado pra sua família saber o que você fala enquanto você tá transando. Porque você mesmo não quer saber o que seus amigos falam enquanto eles estão transando. Você não quer saber esse tipo de coisa porque as coisas que se fala enquanto se está transando só é legal enquanto você tá com tesão. É logo antes ou durante. Dois minutos depois já é ridículo. Você consegue se imaginar falando putaria depois de gozar? Não! Por quê? Porque você tem dignidade. Não tem como. Não tem a menor condição de fazer esse tipo de coisa. Não dá. É só você imaginar. Filme pornô. Filme pornô. Que o pessoal, o trabalho deles, eles são profissionais naquilo e a gente acha ridículo. Que a mulher só fica lá, oh yes, oh yes. E o cara fica, ah, ah. Você fala, não, isso não é legal. Isso não é legal. Não é legal, não é uma coisa que você quer saber, não é uma coisa que você quer que as pessoas saibam sobre você, inclusive. E pensa. Aí você pensa, não, beleza, eles passam ali dois meses, né, sem sexo lá na casa. Então eles devem, né, resolver de outra forma ali. Aí vamos supor, né, que eles estão lá, o cara tá querendo sacudir o praxedes, a mulher tá querendo fazer um DJ na Bisteca, assim, vocês já entenderam, né? Aí você pensa, não, eles quer fazer isso. Só que a gente não sabe se no contrato pra entrar lá, não tem uma cláusula, por exemplo, de, ah, você não pode passar mais de dez minutos dentro do banheiro. Porque você não parou pra pensar que lá não tem internet, lá não tem celular, lá não tem nada pra ajudar. Aí não dá, não, não rola. Não acho que é uma boa, vai ser muito difícil, vai demorar mais tempo ainda, não vai ser uma coisa bacana. Eu não quero que o Brasil inteiro saiba esse tipo de coisa. A minha conclusão é de que não vale a pena entrar no Big Brother. A não ser que eu tivesse certeza de que eu ia ganhar. Porque aí por um milhão e meio pro Brasil inteiro saber quem eu sou de verdade, aí tudo bem, aí vale a pena. Mas sem ter essa certeza não vale a pena não. Galera, muito obrigado, valeu. É isso, tamo aí estreando o Stand Up em Casa, que parece pra mim, inclusive, uma ideia ridícula. Parece uma coisa bizarra. Mas a gente tá aí sem poder fazer show, não tamo podendo fazer show, não pode aglomeração, não pode nada do tipo. Mal, mal pode sair de casa pra fazer compra de comida. Então, tamo tentando achar maneiras, eu tô tentando achar maneiras de poder continuar produzindo o Stand Up e apresentando pra vocês. Daqui a pouco, inclusive, eu já não vou ter mais vídeos novos de como é o Stand Up pra soltar todo sábado, às duas horas, como eu sempre fiz. Então, eu tô tentando achar alternativas, porque eu costumo gravar os vlogs ali, sentado no computador. Mas acho que a energia é diferente, acho que o clima é diferente, acho que muda muita coisa. Então, tô tentando aí achar outras possibilidades, outras alternativas pra isso. Comenta aí, inclusive, o que você achou desse Stand Up em casa, que é um Stand Up em casa, só é sem plateia, né? Às vezes eu poderia colocar risada, inclusive, nos momentos de risada, talvez ficasse até mais interessante pra vocês. Não sei se eu vou fazer isso, não, porque talvez também fique estranho. Mas talvez fique melhor. Comenta aí, comenta aí o que você acha, se você gostou, se não gostou, se você acha legal, se você acha que tem que fazer mesmo, se você acha que é melhor fazer só o vlog mesmo. Fala o que você acha aí. Eu vou fazer o que eu quiser? Vou fazer o que eu quiser. Mas é interessante saber a opinião, porque se muita gente achar a mesma coisa, é algo a se pensar aí. Então é isso. Não esquece aí de curtir, se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar aí, comenta o que você achou. Comenta sobre o Big Brother também. Qual que você acha que seria a maior dificuldade que você teria de estar dentro do Big Brother, na sua opinião. E comenta o que você achou disso aí também. E acho que é isso. Tomara que eu não esteja esquecendo nada. Fique em casa aí, se você puder. E é isso aí. O melhor, na minha opinião, é o cenário. Puta cenário. É um pedestal de microfone aqui e o microfone na mão. Stand-up é simples, gente. É isso. Então, não deu pra colocar a cortina preta ali atrás também, não. Mas tá aí. Vou até pensar nisso. Às vezes dá pra dar um jeito. Mas não. Vai dar muito trabalho. Fica só com o pedestal mesmo. Tá bom.